Quero te conhecer Te dar calor ao amanecer Quero ser o teu anjo Estou sendo ao seu prazo te proteger Com o desejo de você Qual é o motivo Quero você estar aqui É a chance de te dar o que você merece receber É a chance de te dar o que você merece receber É a chance de te dar o que você merece receber É a chance de te dar o que você merece receber Quero me ofertar a minha alma Trazendo a harmonia a nossa vida Quero lhe mostrar o futuro Ninguém a ver a minha força Com o mistério De você Yeah É a chance de te dar o que você merece receber É a chance de te dar o que você merece receber É a chance de indicar o que você merece receber É a chance de indicar o que você merece receber É a chance de indicar o que você merece receber Obrigada! 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 Obrigada!